Afronautas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do canal Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação, de disputa de narrativa voltada para o empoderamento da população negra, para o fortalecimento das lutas antirracistas através da disseminação de conteúdos, história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afro-brasileira. Hoje volta, coluna de Andréia Bach, e ela está trazendo uma jovem e dois jovens para dialogar com vocês, leis abolicionistas e a integração da população negra no Brasil. Já, já trago aqui para a sala, deixa só ver quem já está aqui conosco. Círis Oliveira passou cedo aqui, boa noite, querida família Afronautas, dando uma passadinha mais cedo, vou chegar um pouquinho atrasada, mas já compartilhei o nosso encontro. É isso, gente, faça como Círis Oliveira, vamos compartilhar. Pega o link aqui no YouTube, manda para os seus contatos, suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, as redes sociais que você usa e avisa, olha, o canal Pensar Africanamente está ao vivo, já chega aí. Além do YouTube, nós estamos também no Facebook em duas páginas, estamos na página Áfricas e na página Pensar Africanamente. De lá você compartilha no seu próprio Facebook, marca as pessoas e arrasta geral para cá para participar desse diálogo extremamente relevante. Hoje, na moderação do chat, está a Bárbara Porfírio. Obrigada, Bárbara, por estar aí nos intermediando o nosso diálogo com as pessoas que estão no chat. Bárbara, Bárbara, dialoga com vocês aí no chat, Afronautas, e também nos ajuda a não perder as perguntas que vocês fizerem. Fiquem à vontade para fazer perguntas, que nós dialogaremos com as perguntas de vocês na segunda rodada. Saúde Black já chegou aí, Luan de Paula também. Maria José Menezes, queridíssima José Menezes, muito obrigada por estar aí conosco. Karine de Souza, Sônia Maria Pereira, Olha o Samori Gomes, boa noite, minha rainha, força e coragem. O Samori estava nos acompanhando de Portugal, eu não sei, mas ele disse que em breve estaria na Holanda, mas está na Europa, então já está indo lá para perto da meia-noite, mas está aqui firme nos acompanhando. Ana Cautabiano, Rita Sueli Coutinho, Cristiano dos Anjos, Jorge Henrique, Tatiana Vonsic, com licença, felicidade em estar aqui. Nós é que ficamos felizes demais, Tatiana, ainda mais quando você pode estar conosco desde o início. Marcelo Fabián Luna, que nos acompanha sempre da Argentina. Boa noite, professora Silvani, boa noite, seja muito bem-vindo. Jorge Henrique, Fátima do Sacramento. Gente, está bom demais, é só aumentando a audiência. Vocês estão compartilhando, mas continue, continue arrastando geral para cá. Vocês já sabem qual é o tema, vou tirar esse banner daqui, para a gente ter mais espaço na sala. e vou trazer para cá nossa colunista, Andréa Bach, sua convidada, seu convidado, e ainda falta um convidado que está com probleminha de conexão, mas que já já vai conseguir entrar aí para estar conosco também. Marcelo Fabián Luna dizendo, sempre tão bom ouvir pensar africanamente. Que bom que você está aí, você sempre nos ajuda a pensar africanamente, você sempre traz contribuições relevantes e importantes aí no chat também. Muito obrigada, Marcelo Fabián, José Val Santana. Muito bom, gente, enquanto vocês estão aí compartilhando e arrastando geral para cá para participar desse diálogo, vou fazer aquela apresentação de protocolo, aquela apresentação formal, absolutamente resumida, porque o currículo dessas pessoas, obviamente, é grande e levaríamos muito tempo. Andréa Bach, vocês já conhecem, já está... Ela já estava aqui nos acompanhando sempre que a gente convidava, e agora ela está mensalmente na condição de colunista. Ela que é artista, é poeta, é escritora, química e assessora parlamentar. João Pedro Pedrosa Cabral dos Santos, muito nome português no mesmo nome, hein, João Pedro? Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador do Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios, Jerumar, pesquisa, controle estatal, racismo e colonialidade, saiu a palavra, no Núcleo Cerco. Constrói os coletivos Aliança Antirracista, Coletivo Negro, Cláudia Silva Ferreira e Movimento Negro Evangelico. A doutora Dianduala Guidi, gente, ainda bem que ela usa o apelido aí, né? Porque olha só, é lindo o nome, mas sabe que fica meio que... Nossa, é interessante, né? A gente não tem dificuldade para falar, por exemplo, Washington. E aí a gente acaba tendo dificuldade porque a nossa familiaridade com os idiomas africanos é menor, né? Mas é Dianduala Guidi, advogada civilista, composta em Direito Imobiliário, explicita seu ativismo também nas questões de cunho social e racial ativamente, como membro integrante do coletivo Aliança Antirracista e em rede de colaboradores ao fomento ao black money nas redes sociais. Eu vou puxar o André para a sala. Ele chegou. Vamos lá, vamos ver se dá certo a conexão dele agora. É o André Rangel de Souza Nunes, advogado, graduado pela Faculdade de Direito da UERJ, pós-graduado em Educação e Relações Sociais pela PNESB, mestre em Sociologia e Direito, com ênfase em Direitos Humanos e História do Direito, pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador de filosofia africana pela Universidade Federal Rio de Janeiro, especializando em História da África, também é candomblesista, batuqueiro de maracatu e gexá e samba afro. Possui experiência e atuação em direito constitucional, tributário, empresarial, proteção das práticas e saberes tradicionais e patrimônio cultural e imaterial. Muito bem. São jovens, mas vocês viram, né? Que já tem aí um cabedal de atividades. Essa é a nossa juventude negra potente, né? Que dá sequência a toda essa construção feita aí pelos nossos e pelas nossas. A Tatiana Vonsic dizendo que bom o movimento negro evangélico, eu estou indo para outros terreiros, pois meu Jesus é africano, axé. A Saúde Black dizendo, eu já adorei que ele disse que é batuqueiro. Muito bom. Vamos lá. Eu vou passar para a Andréia Bach, ela vai fazer aquela introdução para nós, a contextualização e outras questões que ela queira trazer antes de nós passarmos o diálogo para a convidada e os convidados. Andréia Bach, por favor, é com você. Oi, gente, boa noite. Muito, muito feliz de poder trazer todo esse time aí poderoso, esse time brabo. Eu fiquei extremamente emocionada quando a Silvani leu a biografia desses meus irmãos e da minha irmã que me acompanha aí nessa trajetória do movimento negro e saber que é essa juventude que toca o que os nossos mais velhos trouxeram. e, enfim, que a gente continua fazendo essa roleta girar para o caminho certo, para o nosso caminho, para o caminho afro-sentado. E essa juventude que não para, né? Em nenhum lugar. E isso é muito bom, porque a gente mostra a nossa potência pluriversal de ser. E bastante emocionada. Antes de introduzir aí o tema, eu só queria trazer uma reflexão aí de uma mobilização que está acontecendo aqui no Rio. Acabei de chegar do ato mais cedo. que, enfim, vai entrar em votação, na verdade, já está nessa articulação da PEC 32, que é uma PEC que traz aí uma reforma administrativa e que vai contra os direitos dos servidores. Eu acho que todo espaço em que a gente fala de movimentação do nosso corpo quanto corpo preto, quanto corpo pobre favelado, permeia e perpassa todas essas questões que são políticas, mesmo que estejam vinculadas a uma política institucional. Até porque é através dela, né? Que a gente tem esses mecanismos que refletem no nosso dia a dia. E principalmente esse ataque aos trabalhadores. Aqui no Rio, a gente tem um governador, Cláudio Castro, que está simplesmente passando um rolo compressor aí nos trabalhadores. E aí é muito importante que cada um, dentro das suas possibilidades, esteja movimentado para ir contra essa PEC 32. Na verdade, não é uma reforma para o nosso povo, né? É uma reforma para a gente, sabe quem? Cada vez afastando mais a gente do direito, né? De viver e caminhar para esse estado de sobrevivência interminável. E que, enfim, eu acho que isso também vem como paralelo a esse debate dessas leis, né? Que são medidas graduadas, que são as leis abolicionistas, né? Quando a gente joga no Google, né? O que foram as leis abolicionistas? Estava dizendo aqui, ó. As leis abolicionistas são como conhecemos a legislação que promovia a emancipação dos escravos de maneira gradual. Eles foram aprovados entre a lei Eusébio de Queiroz e a lei Aura. As leis aprovadas nesse período foram as leis do vento e livre e a lei dos sexagenários. E aí, o quanto que a gente trazer esse debate é reescrever essa breve descrição aí do Google e que a nossa própria juventude acessa e reproduz. Então, mais do que é importante esse momento, né? De tanto da gente reafirmar a nossa potência intelectual, mas sim de disseminar o verdadeiro conhecimento afrocentado sobre a nossa história. tá ligado? E aí, dentro dessa perspectiva, é olhar sobre essas leis, né? Que foram criadas, conduzidas com muitas vezes puro interesse econômico e que, enfim, não caminhava para nada no sentido de libertação do nosso povo. Até porque isso tudo sempre foi um grande projeto da exploração do nosso corpo e que se dá como continuidade aí através do genocídio para que se chegue à nossa exterminação. Então, acho que esse debate vai caminhar para aí. O pouco que eu conheço do que o André Rangel traz nessa tese, eu acho que não é esse o nome, não é tese, mas ele vai me corrigir. que, inclusive, esse nome, leis abolicionistas, a integração na população brasileira, é uma tese que ele fez aí o doutorado dele. Ele vai falar direitinho, que agora me fugiu a memória, mas o pouco que eu já escutei desse debate é de fazer você se fixar ali, não conseguir sair de jeito nenhum, porque é sobre esse download de toda essa compreensão do que sempre aconteceu aqui nessa diáspora, do que continua acontecendo. E tenho certeza que vou conseguir, se não sintetizar, mas dar um start a esse debate de uma forma muito construtiva para a gente. Ok, querida, obrigada. E é isso, né? Nossas preocupações vêm de longe e aí vivenciar essas questões como a que você trouxe hoje, por exemplo. Olha o João Pedro deixando um recadinho aqui no privado para você. Vamos lá. Olha só, gente, vamos fazer o seguinte. Deixa só ver, olha a nossa queridíssima Lia Vieira aí, ela que esteve aqui na semana passada na coluna de Vilma Piedade falando de literatura infantil, salve, salve Axé para todo mundo, Axé vim aprender muito. A gente sempre está aprendendo, né, minha querida Lia Vieira? É isso, a gente ensina e de repente aprende e assim vamos caminhando e crescendo em conjunto. Eu vi aqui o professor Orlandes Rosa chegou cumprimentando em Urubá, agradecendo pela atividade que está me desenvolvendo. Muito obrigada por estar aí conosco, professor Olukó Orlandes Rosa, que bom. Janiquetista, 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 deixa eu ver, estou vendo vários nomes aqui que eu não conheço, então eu já convoco. Inscrevam-se no nosso canal, por favor, dá seu like, seu positivo, nos acompanha, fortaleça essa nossa ferramenta de comunicação, por gentileza. Olha a Rejane, que nos acompanha lá de Frankfurt, for na Alemanha sempre e olha que lá já é tarde da noite, ela está aí, dizendo a cheia de luz, glória, botelho, legal. Gente, vamos lá, vamos ouvir então nossos convidados e nossa convidada de acordo com a orientação que a Andrea Bach me deu, começamos com o João Pedro. João Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Pensar Africanamente, muito obrigada pela presença, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Silvaninha, obrigado. Eu queria primeiro agradecer o convite, Motumbá, benção aos mais velhos, aos meus novos que estão ouvindo a gente, queria mandar um abraço caloroso e um beijo para toda a audiência que está acompanhando. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é o momento que a gente precisa estender e reescrever muitos dos mitos que foram criados em torno da história do Brasil, porque a história do Brasil é atravessada por esse crime que é a escravidão e também é atravessada pelas grandes contribuições da comunidade negra para construir essa ficção jurídica que a gente chama de Brasil. Enfim, a minha fala vai no sentido de fazer um trajeto histórico sobre, um trajeto histórico jurídico sobre o que foram essas leis abolicionistas para introduzir um pouco a conversa que vai se estender certamente com muitas contribuições dos irmãos e irmãs que estão no chat e que estão aqui na sala junto com a gente. Então, bom, no Brasil, o Brasil ele tem um processo de desescravização calcada em duas bases centrais que é a redução dos danos para os brancos aqueles escravizadores que produziram o crime da escravidão e a contenção desses excedentes populacionais que é a população negra que está se desvencilhando da escravidão por mal mesmo que não signifique necessariamente a liberdade como a gente já sabe como muito bem cita o grande poeta e músico Lázaro Matumbi não sei se vocês conhecem tem uma canção do Lázaro Matumbi que se chama 14 de maio que ele diz no dia 14 de maio eu saí por aí não tinha trabalho escola nem para onde ir e essa virada do 13 para o 14 de maio que é o momento em que os nossos antepassados conheceram mais uma facidade de graça que é o Brasil eu já vou pedir desculpa antecipadamente porque a minha fala não tem muitos pontos alegres e felizes mas se a gente for falar de história do direito brasileiro como que o direito brasileiro vai tutelar esse processo de desesclavização dos nossos antepassados não tem como ser muito otimista mas eu espero conseguir enfim trazer dados interessantes para cutucar um pouco a conversa e deixá-la um pouco mais completa enfim essa redução dos dos danos ela vai se dar através de indenizações né todas as leis abolicionistas das quais a gente vai falar aqui na verdade são leis racistas né eu vou fazer alguns comentários é porque assim no Brasil o negro é visto como excedente então esse processo era visto quase como um pedido de desculpa entre os brancos né o processo de desesclavização era quase visto como um pedido de desculpa olha a gente está desesclavizando o Brasil por uma demanda de mercado mas a gente vai te dar uma contrapartida e essas contrapartidas elas são muito dolorosas porque existe uma uma característica é muito peculiar nesse processo de desesclavização que é o homem e a mulher negra para o estado brasileiro deixa eu sair o homem e a mulher negra para o estado brasileiro é visto né para o direito civil que é o direito que vai regular as liberdades e as garantias individuais né como um objeto né como quase como se fosse uma cabeça de gado né e para o direito criminal né a gente vai ver mais lá na frente no final da minha contribuição para o direito criminal ele é visto como um ser que é responsável pelos seus atos ou seja na hora de garantir as liberdades e as garantias individuais que era garantido aqueles ditos brasileiros né que era a população eurodescendente é esse sujeito negro ele não era considerado um ser completo mas na hora de enfim ser encarcerado ser perseguido e ser tolido né porque o direito penal ele ele serve para isso né para tolir as pessoas né da liberdade quando elas desviam de um padrão dominante na hora deles serem tolidos e interseguidos esse sujeito negro vai ser lido como um sujeito responsável objetivamente pelos atos que enfim aí a gente pode fazer uma discussão sobre o que é e o que não é ilícito e por que que aquilo ou isso é ilícito ou não né que é um debate que eu acho que daria aí um uma conferência de cinco dias é mas assim então continuando essas quatro leis principais né que tratam o processo de abolição que a a Andréia Bach que já introduziu que é a lei Alceabes do Queiroz que é a lei 501 de 1850 que proíbe o sequestro racista e desumano dos grupos africanos a lei do ventre livre que é a lei 2040 de 1871 né que pretende simular essa libertação das crianças negras né do flagelo da crueldade da tortura né é um simulacro né de liberdade a lei dos sexogenários que é a lei 3270 de 1885 gente a gente está falando de ontem né se a gente estiver falando de história geral né da história da humanidade esse lastre temporal entre essas leis abolicionistas e hoje é ontem praticamente né é eu não sei se tem algum historiador nos assistindo mas esse lastre temporal é um lastre temporal muito pequeno inclusive quando a gente vai falar de políticas reparativas né como a lei de cotas por exemplo que é outra questão enfim complexa que a gente vai falar um pouco mais lá na frente é a lei do ventre livre né a lei do sexogenário né que a gente estuda na escola como se fosse uma aposentadoria para os escravizados mas que na verdade é um escárnio para os nossos anciãos né e a tão citada lei aurelas vieram acompanhadas de outros instrumentos né normativos que serviam para tanto para indenizar os brancos pela benevolência do império né quanto para controlar quem é o que poderia se tornar a formação de uma classe média negra no país né no Brasil né a lei Elcebio de Queiroz por exemplo que enfim foi a primeira lei né considerada abolicionista em 1850 ela eu queria ler um trechinho dela para vocês lá no artigo 5 ela diz o seguinte ó as embarcações que de que tratam os artigos primeiro e segundo dos barcos empregados no desembarque ocultação ocultação ou estavio de escravos serão vendidos com toda a carga encontrada a bordo e o seu produto pertencerá aos apresadores deduzindo-se um quarto para o denunciante se houver e o governo verificado o julgamento de boa presa retribuirá a tripulação da embarcação a soma de 40 mil réis por cada um africano apreendido que será distribuído conforme as leis a respeito né essa essa lei o cérebro de peróis é uma lei que instituía como crime de pirataria o tráfico negreiro né que eu não gosto muito desse nome na verdade trata-se de um sequestro porque se a gente não está falando de mercadoria a gente está falando de sequestro né é a primeira vez que existe um crime que a pena ela é associada a uma indenização ou seja é a gente vai te punir por cometer um crime de lesa humanidade entre aspas né fazendo essa leitura anacrônica que o sistema de educação do Brasil faz das leis revolucionistas nessa leitura né de que na verdade era uma grande um grande movimento humanitário curioso isso né é que as leis abolicionistas eram como se fosse um grande movimento humanitário liderado pela Inglaterra mas na verdade era a continuação do crime da escravidão porque quando você pune alguém que está praticando um crime de escravidão né com associado você associa essa punição a uma a uma a me fugir a palavra indenização na verdade você está gerando aí uma fábrica de fazer dinheiro né porque se você conseguir passar pela fiscalização né e você como muitos passavam né estima-se que mais de 60 mil africanos escravizados chegaram no Brasil depois da lei que é o servo de Queiroz de 1850 se você conseguisse passar pela fiscalização você ia lucrar com o mercado escravagista que era um mercado bilionário mas se você não conseguisse passar você ia receber um pagamento né e a lei ela continua com seus absurdos né lá no artigo 6 está escrito assim ó todos os escravos que forem apreendidos serão reexportados repara que eles não usam a palavra expatriados ele usa a palavra reexportados por conta para os portos de onde estiverem vindo ou para qualquer ponto fora do império isso é uma punição aos escravizados por terem sido escravizados repara que o trajeto né o trajeto continente africano a maior parte dos africanos escravizados que vieram para cá viver essa tragédia coletiva que é o Brasil eu costumo dizer que o Brasil ele é um ele é um país né estão me ligando aqui deve ser cobrança eu costumo dizer que o Brasil ele é um país que de pessoas indígenas construído com mão de obra africana e indígena em benefício de brancos né é eu sei que a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente são pessoas negras né mas se você que está assistindo a gente como pessoa branca é eu preciso que você faça o exercício de se deslocar né do seu lugar de privilégio pra tentar compreender o que é é você ficar trancado durante meses dentro de um porão de navio negreiro e aí você chega num lugar que você foi condenado a trabalhar de forma escrava por motivo algum né e você ser reexportado isso é muito cruel sabe isso é muito cruel é porque lá no artigo 6 ele vai falar que esse africano ele podia ser reexportado pra qualquer lugar né que não necessariamente era o lugar dele de origem né se fosse mais conveniente reexportar ele pra uma ilha da Argentina sei lá ia acontecer porque na verdade é é a preocupação ela não era humanitária né era quase uma preocupação tributária né porque lá na frente ele vai dizer o seguinte ó é outro ponto fora do império que mais conveniente parecer ao governo enquanto essa reexportação não se verificar serão empregados em trabalho de debaixo da tutela do governo não sendo em caso algum concedido de seus serviços a particulares isso isso nada mais é do que é tratar aquela pessoa como tributo porque é se essa pessoa é ela vai trabalhar pro governo né vai trabalhar pro império é pra não trabalhar pra aquele particular essa lei ela não é feita em benefício daquela pessoa mas sim é em benefício do próprio império né então é só pra começar a desmontar assim aquela falácia de que é a lei Alcebo de Queiroz ela parte de um de um ímpeto humanitário que foi exigido pela comunidade internacional porque na verdade é o povo africano ele vive é o que a gente pode considerar como uma grande maafa né que é essa condição de não pertencer a lugar algum né é então não existe lugar no mundo né acredito que nem no continente africano é o nosso povo tem onde descansar a cabeça fazendo referência a literatura bíblica é não não existe nenhum lugar do mundo onde o nosso povo tem paz né então é e só pra é cutucar esse esse essa realidade é a gente a gente considerar a história do Brasil como é muitas pessoas consideram né como uma democracia racial é literalmente ignorar né os processos históricos tanto durante o período da escravidão quanto no pós-escravidão porque no mesmo ano que estava sendo publicado a lei é o sério de queiroz estava sendo publicada também a lei de terras que era uma lei que impedia que pessoas é que não tivessem posses ou pessoas que não fossem alfabetizadas tivessem acesso à terra né é era quase como se é o império tivesse gerando uma contrapartida aquela contrapartida da qual eu falei no início né de é dar com uma mão e tirar com a outra mas se dar com uma mão e tirar com a outra é estava muito elencado a a esse processo de ordem e progresso né é a gente vem de uma imagem de que é o Brasil é um é uma nação evoluída é quando na verdade a gente está criando mecanismos para tolir a população negra que estava vindo desse processo multissecular de escravidão de se estabelecer no país no no país que por muitos séculos né por enfim mais de três séculos é os nossos antepassados serviram nesse país de forma enfim desumana e aí logo depois vem a lei do vento livre que pra mim é a pior a piada de mal de mais mau gosto que esse país já já enfim conviveu né deixa eu ver como está o meu tempo é alguém pode me dizer no chat quanto tempo eu tenho por favor só pra eu você pode você pode encaminhar pra encerrar essa primeira parte que depois a gente tem uma segunda rodada mais curta tá tudo bem então a lei do ventre eu vou tentar ser mais conciso né a lei do ventre livre ela tem dois pontos muito complicados né a lei do ventre livre ela estipula né que a partir da efetivação da lei né os nascidos de mulheres escravizadas né seriam livres só que ele impõe uma condição que é muito no mínimo curiosa né aos oito anos né essa jovem criança teria que começar a trabalhar né a título de indenização até os 21 anos é pra aquele homem que escravizava ou aquela mulher que escravizava a sua mãe né e se ele não quisesse trabalhar ele teria que pagar 600 mil pontos de réis que valores atualizados daria 18 mil reais né agora você imagina uma criança de oito anos com 18 mil reais pra comprar a própria alforria né caso essa criança não tivesse esse dinheiro né ela teria que trabalhar os 21 anos é sendo cuidada pelo senhor né ou então poderia ser abandonada e encaminhada pra uma instituição que teria direito aos serviços gratuitos dessa criança até os 21 anos é como forma de indenização né e aí depois vem a lei do sexogenário acho que eu tenho mais algumas considerações pra fazer mas acho que eu vou deixar pra próxima rodada tudo bem ok obrigada obrigada João Pedro algumas pessoas dialogando com sua fala a Saúde Black que tá sempre aqui conosco dizendo obrigada por sua fala João estou lendo e tentando entender o livro Atlântico Negro sua fala está sendo fundamental pra minha compreensão do livro Lege Bagdi chegou aí ele que é do Beni mas vive que estuda no Brasil em Ribeirão Preto obrigada o Luan de Paula dizendo importante falar de toda a violência que ocorria no tráfico porque a branquitude gosta de idealizar esse momento tem até livrinho dizendo que as crianças brincavam de cirandia nos navios negreiros gente esse livro que o Luan de Paula tá citando aqui o ABC da Liberdade eu tinha que pegar o título completo aqui ABC da Liberdade a história de Luiz Gama o menino que quebrou correntes com palavras o autor é José Roberto Toreiro a editora e a companhia das letras é de um absurdo sem tamanho o autor coloca crianças negras no porão de um navio negreiro brincando de cirandinha de pique-esconde de escravo de Jó vocês terem uma noção da violência que essas pessoas são capazes é um livro infantil tá? tá aí no mercado vou repetir o autor aqui é bom que saibam José Roberto Toreiro a editora Companhia das Letras ABC da Liberdade a história de Luiz Gama o menino que quebrou correntes com palavras crianças brincando de pique-esconde de ciranda e de escravos de Jó no porão de um navio negreiro bom certeza você traz é a gente que a gente aproveita pra fazer a denúncia Luan de Paula muito obrigada Marcos Souza chegou aí somos pretos de sorrisos largos incomparáveis sorrisos largos apesar dos pesares somos aqueles dos sorrisos largos escancarados das gargalhadas infinitas que ocorram para além das senzalas e para além do continente vamos seguir em frente então Di Maria vou agora passar a usar essa versão simplificada do seu nome que você usa seja muito bem-vinda muito obrigada pela presença a palavra é sua obrigada Silvani fique à vontade pra você poder usar o apelido breve e é isso gente eu gostaria de agradecer principalmente também o convite agradecer a todos que estão aí afronautas que eu já peguei como é que é o termo que a gente usa aqui com vocês né a gente ao mesmo tempo que a gente está aqui também se a gente está trabalhando pra ver se a gente consegue passar alguma coisa a gente também está sempre aprendendo de vocês de volta e é isso esse é um espaço de troca e a gente está aqui pra exatamente pra isso e aí só voltando um pouco no que foi acabado de ser dito sobre as possíveis brincadeiras que rolavam ali dentro do navio negreiro uma pessoa que fala um negócio desse ela não tem noção de absolutamente nada ela nunca nem sequer passou perto de nenhum filme por mais hollywoodiano que seja mas ela não passou perto de nenhum filme porque ela não tem absolutamente noção do que eram esses espaços do que do quão confinado ele era então assim é inimaginável que alguém ache razoável de fato trazer isso hoje e achar que está tudo bem ok está maneiro está tranquilo passar isso adiante e não existe nenhum problema e aí retomando também um pouquinho do gancho do que o João falou pra nós agora há pouco ele havia mencionado inclusive a lei de cotas que inclusive eu não sei se vocês já estão atentos mas ela inclusive não é uma lei permanente e aí o prazo de validade dela vai até 2024 o que eu acho que inclusive conversa perfeitamente com a temática de hoje porque se a gente for pegar a lei de cotas e a temática sobre leis abolicionistas e a integração da população negra no Brasil será que a gente consegue dizer que de fato hoje essas populações negras estão de fato integradas na sociedade ao ponto da gente não precisar de fato de políticas afirmativas como a política de cotas por exemplo então assim foi algo pensado o legislador imaginou que até 2024 a gente já não precisaria mais dessa bengala jurídica e aí eles estipularam esse prazo mas eu acredito que se for pra gente analisar friamente a gente vai conseguir chegar a um denominador comum que é de fato não de fato as coisas elas não estão acontecendo na prática como uma pessoa ou outra talvez pensou um dia e aí é muito romântico a gente também achar que tudo está fluindo corretamente porque a gente sabe que não está e não só com base em estudo ou avaliação a partir da lei de cotas mas a partir de tudo que nós estamos vivendo hoje assim hoje mesmo e é impossível nós não falarmos de leis nós não atrelarmos isso ao direito e a gente também não conseguir falar sobre economia ok eu não sou economista não pode ficar se preocupar eu não vou falar a respeito mas é importante que a gente também tenha consciência de que nós precisamos saber que são assuntos que estão interligados que perpassam por nós e que nos afetam direta e indiretamente que hoje nós temos uma galera que está lá no parlamento mas elas de fato não nos representam elas de fato não estão muito aí para nós e que por isso a gente precisa estar sobretudo atento a gente precisa estar atuante nós precisamos realmente nos colocarmos inclusive nesses espaços estar aqui é muito bom a gente precisa debater sim mas a gente precisa expandir os horizontes e ver o que a gente consegue fazer para além disso e lembrando sempre também que enquanto comunidade de fato porque juntos eu acredito que a gente consegue fazer grandes coisas nós precisamos sempre nos apoiarmos uns aos outros puxarmos uns aos outros e fazer valer aquela frase do quem sobe puxa o outro sempre porque eu acho que é assim que tem que ser eu acredito que é assim que a gente vai conseguir evoluir talvez eu acabe usando um termo jurídico ou outro mas eu pretendo e prometo ser o menos técnica possível menos usar menos juridiquês o que possível mas também que surgir de dúvida vocês também fiquem à vontade para explicitar e a gente vai conversando melhor um pouquinho a gente vai debatendo melhor a respeito é bom João também falou um pouquinho ele chegou a mencionar a lei de terras que ela foi assinada na verdade um pouco ali mais ou menos incomodentemente mas uma coisa surgiu antes outra depois com a lei Eusébio de Queiroz e aí ela basicamente a lei de terras ela avisava organizar a propriedade privada no Brasil e aí eu te pergunto quem de fato tinha propriedade naquele período a quem isso beneficiaria todos esses mecanismos que foram criados será que se nós voltássemos naquela época com todas as condições de trabalho que nós já sabemos quais foram com toda a breve expectativa de vida porque se hoje a gente consegue ter um estudo aproximado da longevidade média do brasileiro que ela chega ali na casa dos 80 anos mas assim se a gente for parar para pensar e voltar mais um pouco saber que de repente a média daquela época era de até 23 anos será que se a gente for olhar para tudo isso a gente consegue de fato perceber que uma pessoa que passou a maior parte da sua vida sendo forçada a serviços extremamente sobre-humanos porque elas não eram tratadas como pessoas como humanas eram objetos e ponto e aí de repente você se liberta no amanhã e você nunca ter sido pago por isso será que você seria capaz de pagar pela sua própria alforria será que você seria capaz de conseguir se libertar ou será que seria capaz de você conseguir comprar o seu pedaço de terra para você se dizer proprietário de uma terra e você começar a sua vida de fato como uma pessoa livre então eu acho que foram questões que não foram não foram de fato pensadas porque a gente sabe muito bem que a ideia não era essa enquanto nós tivemos abolicionistas que tentaram a sua forma realmente trazer todos os mecanismos todos os aparatos jurídicos que eles tinham para libertar o povo e não só pensando a curto prazo mas também a médio e longo prazo e a gente se for parar para pensar que na verdade eles não conseguiram de fato ver muito bem isso acontecer na prática por barreiras das leis e das pessoas que estavam lá os maiores interessados então a gente consegue perceber que até hoje essa integração não foi feita a gente consegue perceber que até hoje esse processo ainda está muito pelo caminho e ainda há muito o que lutarmos e o que conquistarmos porque é um processo o nosso abolicionista ele nasce na Europa ali por volta do século XVIII e ele ganha força aqui depois no Brasil por volta do século XIX mas mesmo com toda a força mesmo com todos esses autores esses personagens que contribuíram muito nesse movimento abolicionista infelizmente a gente não não conseguiu acompanhar até hoje grandes progressos é claro que a gente fez alguma coisa alguma coisa a gente tem alguma coisa a gente já vê mas ainda assim é o pau latino do pau latino mesmo digamos assim e agora fazendo uma outra referência também pequeno cortezinho mas que também está interligado sobre o que o João falou acerca do comparativo que ele fez breve né entre as garantias que eram inexistentes ali no âmbito do direito civil e as condenações ou as sanções que eram ali muito explícitas e visíveis no direito penal se nós pegarmos hoje a carta magna que vem a ser a constituição federativa do Brasil a gente percebe que só o inciso quinto ele tem pra mais de sei lá 60 incisos mas a lei áurea que também foi uma das leis já muito mencionadas por nós aqui ela infelizmente ela veio só com dois artiguinhos agora veja você a gente falar de uma lei que basicamente dava diretrizes as vidas de mais de um milhão e meio de pessoas que foram forças 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 tiradas de suas terras de suas tribos de seus reinados de suas raízes e de repente elas conseguirem sobreviver a tudo isso e mesmo assim elas terem toda a sua vida delimitada e aparada e de fim tocada adiante a partir de apenas dois artigos que eu acho que eu vou ler aqui pra vocês um pouquinho tá se me permitem a lei dizia o seguinte artigo primeiro é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil artigo segundo revogam-se as disposições em contrário e era só isso era basicamente chegar assinar e tá bom tá todo mundo livre é basicamente isso e a gente sabe que basicamente isso não foi suficiente lá atrás e continua não sendo hoje de fato precisamos continuar buscando por nossos direitos porque o Brasil inclusive foi o país que mais trouxe africanos tirados de suas terras a gente tem dados estimados de mais de 5 milhões de africanos e desses 5 milhões apenas um e meio chegou até o final desse processo também algo muito estimado e aí é realmente é é muito impactante a gente ter esses dados a gente ter todas essas informações e a gente olhar pra isso constantemente e ainda ser tão impactado até hoje isso repercutir tão fortemente sobre nossas vidas nossos corpos nossas decisões sobre tudo o que façamos e viemos a fazer até hoje e aí eu gostaria de fechar já vou me encaminhar realmente pro fechamento que é sobre uma matéria que eu li eu vou agora revelar a vocês que eu não lembro exatamente quando eu li também não lembro de onde foi a matéria mas eu lembro que tinha um trecho que chamou muito a atenção deixa eu ver se eu acho aqui tá sobre um professor barra pesquisador que também foi questionado acerca de todas essas leis abolicionistas de como rolou todo esse processo aqui no Brasil e aí o entrevistador pergunta e se os abolicionistas viessem vissem o Brasil hoje 130 anos depois então o que ele queria saber basicamente era o que o que ele achava sobre a perspectiva dele que os abolicionistas iriam achar se eles viessem ao Brasil hoje depois de 130 anos e encontrassem o Brasil como está a resposta dele foi acho que eles entrariam em campanha fariam um movimento de novo inclusive com as mesmas bandeiras que eles tinham que era a de promoção de oportunidades para os negros que não foram implementadas então assim é mais claro do que isso eu acho que só água porque de fato é isso não é uma notícia ou algo uma constatação boa plausível razoável engolível mas que não é para ser só isso é para ser sobretudo eu não sei se eu posso dizer gás motivo para que nós realmente enxerguemos o nosso passado reconheçamos sim o que foi feito pelos nossos antepassados que aqui estiveram mas que também a gente além de gratidão consiga correr atrás desse tempo roubado dessas vidas perdidas não podemos deixar que isso fique por aí mesmo que seja como foi e a gente não continue galgando por oportunidades melhores para nós mesmos para os nossos irmãos para o nosso próprio povo a gente tem que seguir de cabeça erguida seguir sempre olhando os nossos e estendendo a mão para os nossos e só os nossos basicamente é isso a gente precisa realmente se enxergar no outro a gente precisa sempre resgatar o outro sabermos que somos uma unidade sabermos que juntos a gente vai chegar onde a gente precisa chegar porque essa maioria de mais de 54% populacional brasileira ela não pode ser à toa eu acredito que a gente tem pessoas e acredito que essas pessoas precisam perceber que elas não estão sozinhas e a gente precisa realmente se unir mais do que nunca sobretudo agora já então é isso gente eu gostaria de agradecer agradecer imenso vou repassar já a minha fala aqui também para o doutor André Nunes espero que tenham gostado e vou agradecer de novo obrigado o microfone fechado muito obrigada o Luan de Paula falando esse abolicionismo brasileiro é tão surreal que até hoje temos pessoas sendo escravizadas ele lembrou aquela senhora que trabalhou foi submetida a trabalho escravo durante há muitos anos que foi denunciado o ano passado e temos muitas outras pessoas vivendo nessa condição nesse país inclusive nesses tempos de pandemia muitas trabalhadoras domésticas foram submetidas a trabalho escravo porque foram impedidas de sair de voltar para suas casas e assim por diante então é isso a Sirius dizendo linda de maravilhosa maravilhosa fala eu já vou passar para o doutor André por favor a sua câmera fechou André Nunes André Rangel sua câmera fechou será que foi acidental vamos deixar espera ele voltar ok tá por gentileza seja muito bem-vinda ao canal Pensar Africanamente por favor a palavra é sua obrigado agradeço o convite agradeço André que me convidou João e Di que falaram antes de mim eu fiquei agora aqui numa sinuca de bico porque já falaram tanta coisa que a gente fica me perguntando o que falar então eu escolhi ser um pouco mais técnico como o André disse eu iria corrigir esse foi o tema da minha dissertação de mestrado não sou doutor ainda em breve mas ainda não e foi o tema da minha dissertação de mestrado que é exatamente o texto o nome da nossa palestra que eu fico muito lisonjeado inclusive ela só tem um prefácio porque ela foi publicada em 2018 foi definida em 2018 que é título principal 130 anos da lei Aure e aí vem as leis abolicionistas e a integração da população negra no Brasil sobre tudo que foi dito eu gostaria de ressaltar dado o tempo exíguo que a gente tem três pontos primeiro eu vou elogiar muito todo mundo que falou ante mim notadamente a sacada do João de que os escravos tinham direito penal mas não tinham direito civil essa real essa dualidade no direito eu acredito que era grande mote de da desigualdade proposital da lei então eu ia deixar esse ponto para o final mas eu vou começar com ele porque ele historicamente vem primeiro e ele é que pauta todo o processo que o povo preto notadamente escravizado sofreu no Brasil que é o genocídio não dá para a gente falar do que são as leis abolicionistas o contexto no qual elas foram escritas pensadas sem entender o que que estava na cabeça dos legisladores que obviamente eram homens brancos da elite não era a classe média branca não era não havia mulheres brancas legisladoras a essa época então era e não havia pessoas pobres não tinha classe média enfim eram homens brancos de elite a maioria deles barões ou viscondes ou marqueses enfim a gente é mais barão e visconde no Brasil à época então isso se reflete tanto no nome das leis quanto em nome de rua quantas vezes a gente já não passou por uma barão do Rio Branco visconde do Rio Branco também visconde de Ouro Preto visconde de não sei que lá e tal quase todas essas leis essas ruas essas praças essas cidades enfim remetem a essas pessoas esses notáveis do império que em geral estavam trabalhando no legislativo do império quando foram feitas essas leis mas a gente quando começa a falar disso a gente está falando de dois momentos só que é um terceiro que vem antes os dois momentos em geral que se aborda são os momentos das leis de proibição de tráfico que não são necessariamente leis abolicionistas a historiografia que realmente não tiveram o grande pondão de libertar nenhum escravo cativo muito ao contrário até a gente vai entrar nesse mérito o João já deu deu uma prévia pra gente mas eu vou só entrar em alguns detalhezinhos e também não acabou fazendo o oposto né de às vezes até pegar aquela pessoa que deveria ter o direito à liberdade e acabar colocando mais tempo presa cativo o segundo momento é o das leis abolicionistas em si então o primeiro momento são duas leis a lei Feijó de 1831 e a lei Eusébio de Queiroz de 1850 então esse é o primeiro momento as outras leis são de 1871 1885 e 1888 que são a lei do ventre livre a lei de sexagenários e a lei Aure só que antes disso tem um outro momento que a gente não costuma colocar na historiografia brasileira porque a nossa historiografia ela ainda se pauta no imaginário republicano do início da república de independência somente do Brasil constituído somente após a independência formal declarada por Dom Pedro I mas analisando por uma outra perspectiva isso não tem o menor cabimento porque essa independência foi obviamente como sabemos para a elite branca que já já tinha seus privilégios já eram mercadores Portugal em si não era um grande mercador de escravos o Brasil era é importante ver que Portugal eu vou estou com a minha dissertação aqui aberta do lado eu vou catar exatamente o ano para não cometer um erro em dizer mas eu digo isso em dois minutos Portugal aboliu a escravidão ainda no século XVIII no ano aqui deixa eu ler para vocês de 1700 enfim mas foi ainda no século XVIII Portugal aboliu a escravidão por ordem do Marquês de Pombal então o Brasil mesmo só vai abolir a escravidão mais de um século depois de Portugal que foi quem instaurou a escravidão no Brasil então assim é uma daquelas coisas que acontecem na história brasileira que não fazem nenhum sentido então o Brasil era ainda um notório escravagista ao longo de todo o século XIX e Portugal aboliu em 1761 por 10 anos achei que é a data certinha Portugal aboliu a escravidão em 1761 isso é mais de 100 anos antes do Brasil isso é mais de 100 anos antes da primeira lei abolicionista do Brasil primeira lei abolicionista do Brasil de 1871 110 anos antes da primeira lei abolicionista do Brasil então é bastante sintomático de como o país foi construído e as primeiras os primeiros ensaios que não tiveram força de lei não foram aplicados eram só projetos legais de abolicionismo no Brasil foram em 1817 1821 basicamente entre 1817 e 1821 ensaios do José Bonifácio patriarca da independência assim conhecido pela história de Francisco Soares Franco que era um notável grande notável da época português radicado em Portugal do Marquês do Marquês de Queluz que embora português era radicado no Brasil e lutou pelo Brasil na independência e Sequeira Filho que era um era um notável da época menor menos notável do que Francisco Franco vamos colocar assim mas ainda um grande notável todos eles eram legisladores do Império do Reino Unido de Portugal Brasil e Algarve e ali começaram a ser desenvolvidas as primeiras técnicas as primeiras esboços de uma abolição no Brasil e eu vou ler agora aqui uma citaçãozinha curta do Francisco Soares Franco que de todos ele era o mais liberal de todos mais liberal ele aponta vários meios várias medidas que deveriam ser adotadas no Brasil para se chegar à abolição da escravidão eles não usam o termo abolição a essa época eles usavam ainda o termo emancipação da casta emancipação da casta negra e ele vai citando várias várias coisas várias etapas que o Brasil deveria atingir em termos de civilização através do legislativo para chegar nesse momento e o final a conclusão final dele que culminaria no fim da escravidão no Brasil é o seguinte ele diz e deste modo teremos outra grande origem do aumento da população dos brancos e quase extinção dos pretos e mestiços desta parte do mundo pelo menos serão tão poucos que não entrarão em conta alguma nas considerações do legislador eu não disse quais eram as medidas anteriores mas esse finalzinho já denunciou as medidas anteriores eram o fim da importação de escravos para o Brasil a introdução de trabalhadores brancos de origem europeia no Brasil a cessão de terras a esses trabalhadores brancos e a proibição de casamentos entre pessoas pretas com pessoas pretas e promoção de casamento de pessoas pretas indígenas com pessoas brancas para irem clareando a pele e ao longo de 100 anos eles acreditavam o Brasil seria um país branco entraria no século 20 branco esse era o plano e não é uma forma de dizer é um plano eu fiz uma dissertação sobre isso mas foi algo que me atingiu muito profundamente quando eu estudei tudo isso é entender que isso existiu de verdade as pessoas realmente escreveram isso reuniram um bando de pessoas numa sala e consideraram razoável escrever isso e eu lembro conversando com a minha orientadora no mestrado e eu falo é professora a gente não vai conseguir de alguma forma provar que houve um interesse um monte de homem branco se reuniu numa sala e decidiu vamos extinguir os negros no Brasil foi André realmente muito difícil mas a gente tem outras formas de demonstrar isso através de matérias jornalísticas da época do que diziam os escritos das próprias leis fazer uma análise de discurso tudo mais mas aí ela ainda arrematou no final mas às vezes a pesquisa pode nos surpreender foi profética essa arrematação dela porque a gente já estava obviamente pronto para comer pela beirada fazer uma análise de todo aquele discurso colocado ali para de alguma forma comprovar que as leis abolicionistas tinham um plano de fundo racista com base no pensamento da época isso é óbvio mas é mas é tão óbvio que ninguém tinha se dado o trabalho de escrever isso e eu me dei eu me dei esse trabalho e quando eu fui me dar esse trabalho eu me deparei com isso nos anais do parlamento brasileiro isso é documento público qualquer brasileiro tem acesso a esses documentos e eu fiquei tão estarrecido eu pensei meu Deus do céu não é possível uma coisa dessas é difícil de acreditar é difícil de acreditar mas é real eu estava lá o plano de todos esses os digamos os dois mais humanos foram Oliva Sequeira que eu falei Sequeira filho porque ele era filho mas é do Oliva Sequeira como ele era conhecido e do José e do Bonifácio que eles tinham eles previam um Brasil sem escravidão e com pessoas pretas eles previam que poderia existir pessoas pretas obviamente uma situação subalterna numa situação de servilismo ainda em liberdade trabalhando no campo trabalhando na roça desenvolvendo atividades subremuneradas e tudo mais mas esses dois legisladores ainda previram a existência de pessoas pretas na construção do Brasil então eu dou esse mérito vamos colocar assim a eles mas os outros dois que também tem um certo mérito que foram os que pensaram em acabar com a escravidão no número de 300 legisladores que havia na Assembleia Constituinte de 1820 os outros não sequer pensaram no tema os outros dois legisladores além de Sequeira e do Bonifácio que foram Francisco Franco para o Marquês de Peluz eles vão analisar a desnecessidade do povo preto então é assim acabou a escravidão acabou a escravidão então não é mais necessário que tenhamos pessoas pretas no Brasil porque já não tem mais escravidão para que eu vou querer ter preto essa era a lógica do pensamento e foi esta a lógica que foi seguida pelos legisladores durante todo o período que seguiu é muito interessante terrível em termos históricos em termos de vivência em termos de ser uma pessoa preta nesse país mas é muito interessante em termos acadêmicos vou colocar assim ver como eles realmente se enfiaram no plano que foi desmiuçado pelo Francisco Franco e o João já tinha adiantado aqui a Di também falou que aí eu entro no meu segundo ponto que é a introdução de o fim do tráfico de estratos para o Brasil através da lei Eusebio de Queiroz e antes disso da lei Feijó a lei Feijó de 1831 ela ficou conhecida como lei para inglês ver porque a Inglaterra era a que fazia mais pressão para o abolicionismo em todo o planeta não por questões meramente humanitárias embora obviamente como em qualquer lugar do mundo inclusive no Brasil existisse sim pessoas inclusive pessoas brancas inclusive pessoas brancas de elite que tinham organizações humanitárias em defesa do direito das pessoas escravizadas existia no Brasil e existia na Inglaterra também e fizeram marchas fizeram lobby militância e tudo mais mas essa postura estatal da Inglaterra não se deu em razão dessa pressão eles aproveitaram a pressão responderam como se fosse a pressão mas há todo um estudo econômico por trás disso porque a Inglaterra foi o primeiro país ocidental na verdade primeiro país do planeta a desenvolver a revolução industrial então com que a força de trabalho tradicional se se produziria se necessitaria de 300 homens para produzir uma série X de bens de consumo com a força de trabalho da pós-revolução industrial você reduz isso até para um décimo às vezes 30 homens produziria aquilo que 300 escravos produziam antes então era do interesse da Inglaterra acabar com a escravidão porque os outros países não teriam como competir com a Inglaterra então a Inglaterra apelava ao humanismo embora não fosse humanista esse é um ponto e aí com isso o Brasil começa o processo de encerrar o tráfico de escravos eu queria pedir por favor se eu já estiver extrapolando o ponto o tempo por favor me avise o Brasil você pode encaminhar para concluir essa primeira parte mas você tem tanta informação que seu trabalho você traz tanta informação que dá até uma dorzinha mas a gente tem uma segunda rodada então encerrando essa primeira parte o que eles vão fazer é cessar o direito o lucro dos escravagistas como o Pedro João bem colocou olha só você estava cometendo um crime contra a humanidade então uma indenização é que aos africanos chegavam eles recebiam uma alcunha de africanos livres que existe um livro da Beatriz Manigobian que eu recomendo a todos que leiam é muito bom muito profundo uma análise bem correta de tudo e os africanos livres eram basicamente pessoas que tinham sido escravizadas ilegalmente o termo africanos livres não está na lei isso era a forma como diziam comumente chamados que diziam africanos eram livres e esses africanos livres pelo trabalho que o Estado brasileiro teve em libertá-los eles deviam ao Estado brasileiro alguma recompensa afinal o Estado brasileiro teve um trabalho de despender a marinha para ir até lá libertar aquelas pessoas erroneamente escravizadas e tudo mais então eles deviam ao Estado brasileiro e como o Estado brasileiro cobrava essa dívida ah meu lindo trabalha aqui mais de 14 anos em condição análoga à escravidão morando numa senzala e é isso obrigado tá é isso aí então a pessoa era livre chegava aqui e era reescravizada temporariamente por 14 anos sendo que pela lei a lei não faz menção de cor se uma pessoa europeia fosse escravizada por outra mercadora qualquer e chegasse no Brasil ela teria o mesmo tratamento a resposta é clara a gente sabe a resposta não seria tratada como um africano livre afinal termo africano livre e aí isso também nos leva a outro ponto como bem tinha pontuado João em 1850 também foi o ano da lei de terras isso quer dizer que todo imigrante que chegava ao Brasil tinha o direito a uma terra então você era imigrante né o governo brasileiro olhava pra você e falava oi meu lindo você nasceu no Brasil e você fala não aí ele fala pô toma aqui um lote de terra um lote de terra um africano livre que vem pessoa livre do exterior e pisa no Brasil o nome disso até onde eu sei é imigrante então o que que o estado brasileiro deveria fazer virar pra ele e falar oi meu lindo você nasceu no Brasil ele ia falar não nasci em Angola nasci no de mim em Senegal ele ia falar muito bem vindo ao Brasil toma aqui uma escritura de um lote de terra pra você um saquinho de sementes pra você cultivar obrigado porque era exatamente isso que faziam com os brancos e isso não aconteceu no Brasil e não há nenhuma previsão legal pra que isso não acontecesse mas aí você vai ter duas leis ali que se contradizem em certos níveis se alguém fosse recorrer judicialmente aquilo até chegar no Supremo Tribunal de Justiça que era um antigo nome do tribunal que depois se dividiu em STF e STJ antes era todo um sol Supremo Tribunal de Justiça existiria um conflito de leis um conflito que deveria ser resolvido pelo judiciário mas em nenhum momento ninguém aventou que isso fosse plausível e a gente tem que entender que a época da validade dessas leis a gente infelizmente ainda não tinha o Luiz Gama advogado sabe que ele ainda era adolescente então ele não tinha esse cabedal de recorrer eu tenho quase certeza tenho fé que se ele fosse já adulto e advogado naquela época ele teria levado essa questão aos tribunais superiores tem outros pontos que eu gostaria de explorar mas sob pena de estar extrapolando o tempo eu deixo para a segunda parte obrigado obrigada nossa que agradecemos parabéns pelo trabalho de pesquisa que você desenvolveu e quando você fala de que isso foi dolorido para você mas é dolorido a gente desvendando os diálogos no parlamento isso realmente é de uma violência muito grande não tem como a gente passar por isso sem de alguma forma ser atingido não tem como gente a Francilene Martins ela está nos acompanhando da Argentina aliás Francilene está sumida hein minha irmã tempão que eu não te vejo aqui no canal Pensar Africanamente está aqui hoje nos acompanhando dizendo parabéns canal Pensar Africanamente excelente mesmo orgulho coletivo ver essa potência da juventude negra na advocacia doutores com falas afro-referenciadas Catiucia Ribeiro está aí nos acompanhando também essa filósofa fantástica que já esteve no canal duas vezes e obviamente que nós estamos esperando que volte né minha irmã Catiucia Ribeiro por favor precisamos retomar aqueles diálogos aqui as pessoas cobram né e você quando veio prometeu que voltaria deixa eu ver que mais bom a Saúde Black dizendo né não nos exterminaram mas continuam tentando é aquilo que Conceição Evaristo falou né combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer então vamos à luta sigamos na luta a Thais Fernandes fala sobre a importância imensa de compreender o contexto histórico da construção da nossa sociedade para a gente entender o que estamos vivemos até hoje obviamente a resposta está na história sempre para a gente entender a realidade que nós vivenciamos hoje o Olavo Silva Juni dizendo também tivemos nosso odioso Jim Crow informalmente e ainda vigente de muitas maneiras a Karine está trazendo uma história que eu achava até que nem acontecia mais eu Karine mas eu eu convivi muito com isso né que domingo passado a mãe dela ouviu uma vizinha falando que a filha crescer e casar com cara branco para melhorar a família eu até achava que não ouviria mais isso mas já ouvi muito muito o Roseval Santana dizendo uma verdadeira aula de história tem perguntas aqui já já eu vou ler para vocês a Bárbara Porfírio que está na moderação do chat está colocando as perguntas para a gente aí no grupo de WhatsApp então se vocês quiserem dar uma olhadinha aí já já a gente retoma dialogando com as perguntas Thais Fernandes conhecer o contexto histórico que se deu à construção da sociedade brasileira sob uma ótica jurídica nos faz entender o quanto temos um judiciário injusto e porque se elege tantas pessoas racistas nesse país vamos ver o que mais temos aqui muito bem vamos dar sequência vamos ver que pergunta temos vamos a gente ler as perguntas devolvo para vocês vocês fiquem à vontade para dialogar com as perguntas fazer suas complementações infelizmente agora uma rodada mais curtinha mas podemos explorar e se for necessário voltamos com o mesmo tema futuramente para poder termos condições de aprofundar um pouco mais deixa eu ver aqui o Marco Souza dizendo penso que só compreendendo esse contexto histórico tão bem retratado na noite de hoje é que se pode refutar o mito da democracia racial gente eu vou aproveitar para pedir mais uma vez as pessoas para se inscreverem no canal para dar seu like seu positivo nós lidamos com algoritmos que são racistas são inteligências artificiais desenvolvidas por mentes racistas então é claro que nós precisamos ir driblando os algoritmos para que as nossas temáticas tenham visibilidade e uma forma de driblar é vocês se inscrevendo no canal não só no pensar africanamente mas em outros outras ferramentas de comunicação afins que fazem disputa de narrativa que afirmam a nossa história que afirma a nossa cultura que fortalece as nossas lutas então inscrevam-se dê seu positivo se eu gostei seu like divulguem as nossas programações nós não temos recursos para impulsionar a divulgação é nós por nós então por gentileza estou pedindo a vocês para ir nos fortalecendo por favor deixa eu pegar aqui o que nós temos de pergunta 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 para o João do Luan de Paula alguns intelectuais falam que o processo de encarceramento e massa da população preta nos Estados Unidos aumentou após a abolição sabe me dizer como isso repercutiu na nossa política carcerária eu aproveito para dizer a vocês que nós temos vários diálogos aí no acervo do canal sobre essa questão do encarceramento inclusive o último foi feito esse mês nós discutimos abolicionismo João eu vou ler todas e já devolvo para vocês tá a Ingola Motep está sempre aí nos acompanhando também até gostaria de saber de onde você nos acompanha André Nunes quero te perguntar o seguinte existe direitos humanos para os negros no Brasil e no mundo Patrícia Dandara André onde encontramos as suas anotações o seu trabalho está disponível e aí se vocês quiserem compartilhar algum link de algum material que vocês citaram podem colocar para a gente aqui no private chat ou lá no grupo de whatsapp que a gente compartilha com o pessoal aqui no chat então qualquer link que vocês queiram compartilhar de algum material que vocês citaram ou de um material próprio por favor fiquem à vontade Eliane Araújo que autores o professor André Nunes indica para quem quer mergulhar na história da África tá bom vamos lá se vocês tiverem indicações de autores também podem escrever aí que a gente vai colocando aqui no chat para vocês por favor João Pedro é contigo bom eu queria só antes de responder a pergunta que o Luan fez dialogar um pouco com o que a nossa irmã Di falou que essa questão das cotas o Brasil começou a fazer um debate muito recente sobre as cotas e a gente está chegando em 2022 enfim os setores da esquerda estão começando a se mobilizar em torno do nome do Lula enfim eu queria só lembrar que as cotas foram uma vitória histórica do movimento negro organizado nas universidades e quando a lei das cotas foi instituída em 2012 dezenas de universidades pelo país já tinham cotas por conta da mobilização dos coletivos negros universitários de professores estudantes negros queria só frisar isso para a gente não cair na falácia de que existe um salvador da pátria embora a gente saiba que a luta política é importante e dialogando um pouco também com o que o André falou sobre a questão do branqueamento o Brasil ele ele instituiu essa política de branqueamento de forma institucional então quando a gente vai debater racismo estrutural no Brasil muitas pessoas alegam que o racismo é algo subjetivo que está na cultura mas que não nunca esteve na estrutura em 1911 em Londres na Inglaterra teve o Congresso Mundial das Raças o Brasil enviou um delegado o nome dele era João Batista de Lacerda que defendeu a tese do branqueamento só que como bem disse a nossa querida Silvani citando a grande Conceição Varista eles combinaram de nos matar nós combinamos de não morrer mas sobre a pergunta deixa eu só ler aqui de novo tá política carcerária tudo bem junto com essas leis abolicionistas foram feitas contrapartidas de 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 contenção desse corpo negro né pra dar uma resposta dar uma resposta dar uma satisfação pro projeto Brasil que era um projeto embranquecido e branqueado através das políticas e pensamentos de racismo científico de eugenia né enfim como muito bem colocou o André então em 1808 a gente teve a lei Áurea né que é a lei que que dá provisão a libertação dos escravizados africanos escravizados dois anos depois em 1890 eu falei 1808 não 1888 desculpa dois anos depois em 1890 foi publicado o decreto 847 se eu não me engano que era um era um decreto que dispunha sobre crimes e penas né e lá no capítulo 8 eu não sei eu tô puxando isso de cabeça mas eu tenho só notado peraí rapidinho lá no capítulo 8 é no artigo 399 ele vai começar a falar dos delitos né referentes aos vadios e capoeiras né é eu vou ler aqui pra vocês tá artigo 399 do decreto de decreto 847 de 1824 não de 1890 desculpa é deixar de exercitar a profissão ou ofício qualquer mister que em que ganha vida não possuindo meios para subsistência e domicílio certo em que habite é prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestamente a ofensão moral de meus costumes prisão celular por 15 a 30 dias no artigo no artigo 402 ele vai dizer fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal provocando tumultos ou desordem ameaçando pessoa certa ou incerta incutindo o temor de algum mal pena de prisão celular por dois a seis meses parágrafo único é considerado circunstância agravante pertencer a capoeira ou alguma banda ou malta lá no na constituição de 1924 que é muito anterior a essa lei né que é enfim é muito não é contemporânea as leis de 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 abolição né da escravatura já tinha um movimento também de de criminalização dos cultos de Orixá né lá no artigo quinto né da da constituição imperial é estava estabelecido que a religião católica apostólica romana é continuaria continuaria sendo a religião oficial do império né e que enfim em outros dispositivos que eu não vou ficar que eu lembro também porque senão a gente vai acabar é tomando muito tempo é ele vai colocar a constituição vai colocar qualquer outro culto que ofenda a moral cristã como prática criminosa né é enfim isso acabou estabelecendo a a política de encarceramento né da população é negra porque era justamente essa população que estava é nesses espaços assim é e aqui no Brasil também a gente teve um dado é minimamente curioso né que foi a questão da política de drogas né que enfim a época é a política a política de drogas é girava em torno da contenção do uso da maconha e do ópio né a maconha era chamada de fume de Angola né e era associada a populações africanas e o ópio era associado a populações asiáticas né é então o processo de criminalização das drogas também era um processo né de contenção desses corpos que é vagavam pela cidade tentando enfim é sobreviver ao 14 de maio né porque tem essa esse esse pulo né esse pulo histórico né do dia 13 pro dia 14 de maio no dia 13 anuncia-se a libertação no dia 14 o negro brasileiro era considerado deixava de ser considerado um produto né um bem que tinha um valor agregado e passava a ser considerado uma ameaça e portanto era necessário que isso promovesse a a enfim o extermínio né que se promovesse o genocídio porque quando você deixa de ter valor né quando você deixa de ter um valor é é é pecuniário né quando você deixa de ser é vendível né ou comprável né você passa a representar uma ameaça porque é na cabeça enfim do império é a população negra né que era considerada à época é seres semoventes assim como bois e vacas hoje podem ser hipotecados né como seres semoventes como propriedade é na época do império os nossos antepassados eram considerados é como cabeça de gado como já disse aqui então você perde um valor você perde um valor pecuniário né você perde um valor econômico e você passa a ser uma ameaça né para a estrutura racista que que dava provisão para o que hoje a gente conhece como Brasil né que é uma grande faça jurídica que o Brasil na verdade é enfim é uma é um delírio coletivo né o Brasil é um delírio coletivo porque essa terra é nunca pertencer aos europeus é nem nunca vai pertencer né a gente é precisa compreender o processo de encarceramento da população negra como um processo de resposta à abolição né a abolição essa que é uma abolição racista né encarceramento é esse que também é um encarceramento racista não existe é ilusão aqui não existe ilusão aqui a gente sabe que é inclusive a lei a lei é contra o racismo eu também considero uma lei racista porque ela delimita e ela entrega na mão da elite branca que é quem de fato faz parte do legislativo que enfim legisla né entrega na mão do judiciário também que é uma classe é extremamente medíocre e quase completamente branca né o poder de decidir o que é racismo né quero fazer uma reflexão aqui pra vocês sobre a a utilização né dessa lei né quantas pessoas vocês conhecem que foram presas por racismo vocês estão assistindo a gente quantas pessoas vocês conhecem que foram presas por racismo agora quantas pessoas vocês conhecem que foram presas por estarem importando um pouquinho de droga ou por terem sido confundidas com um delinquente só por ter pele escura né então enfim é uma reflexão que eu quero colocar pra vocês é porque esse é o ponto que a gente tem que partir pra gente não cair nas grandes ilusões né da branquitude malgradada brasileira que é produziu esses absurdos históricos ah obrigado Luan pela pergunta antes de passar a palavra eu queria só fazer umas saudações aqui com a Tice Ribeiro que é a nossa é orientadora de pesquisa né eu e o e o André a gente é fez esse convite carinhosamente pra ela ter aqui com a gente hoje queria agradecer agradecer o pessoal da Associação Nacional da Divocacia Negra né e ao meu pai e minha mãe que estão assistindo também vou dar um beijo lá pra lá pra casa obrigado ok obrigada muito obrigado João Pedro passando pra Di por favor seu microfone Di por favor pergunta não 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 precisa também se preocupar com as perguntas elas foram mais direcionadas deixa eu ver aqui uma pro João Pedro outra pro André você pode fazer a não ser que você queira dialogar com as perguntas fora isso você pode fazer suas complementações a primeira pergunta foi sobre a questão do processo de encarceramento a segunda pergunta foi sobre a questão dos direitos humanos para negros no Brasil e no mundo se existem realmente as pessoas também pedindo acesso a material se vocês tem alguma coisa pra indicar mas fica à vontade tá ok tá eu acho que eu vou só então fazer um breve link com a última fala do João em relação ao crime de injura racial e outros crimes que a gente já acompanha e tem acompanhado com mais atualização que em relação a esses crimes recorrentes sobre inclusive confusões com fotos de 3x4 de quando você era sei lá adolescente e aí vocês tem essa mesma foto vocês usam hoje em dia pra você incriminar e você de fato prender uma pessoa é é uma questão também muito problemática porque a gente sabe que de fato é o crime de injúria racial crime de racismo e também como tudo isso tá regulamentado tá estruturado no âmbito das leis ela ela não é de fato ela não é justa a gente não consegue promover grandes justiças a partir delas apenas eu acredito que possa existir outros questionamentos maiores inclusive a partir de outros juristas porque é realmente de fato a quem realmente se interessa pela temática porque se a gente faz uma análise da situação a gente percebe que na prática ela realmente não tá valendo muito e não tá promovendo a tal da justiça ou a penalização que a gente espera que ocorra diante desses crimes ditos como imprescritíveis e severamente puníveis então a gente realmente precisa dialogar melhor sobre isso no âmbito jurídico e ver como a gente consegue fazer isso de fato valer na prática sobre indicação de livros que alguém chegou a fazer aqui eu gostaria só de sugerir um do Abdias Nascimento que eu acho que pode ajudar bastante o livro se chama O Genocídio do Negro Brasileiro eu acredito que pode passar o meu livro pra pessoa já ir começar nesse processo introdutório entendendo também como se deu esse processo da da tradução e que tem também a ver com a temática que a gente tá aqui tratando e aí eu não sei também se a interação de que essa pessoa de fato já passar pra autores efetivamente africanos mas nós temos vários autores na literatura africana que eu também acho que vale muito a pena conhecer entre elas tem Miyakoto que ele inclusive ele é a literatura dele é mais pro lado da poesia mas ele também tem boas obras e vale a pena também conhecer temos também a Shamanangose que ela ficou muito conhecida inclusive nos últimos anos que ela é nigeriana temos também Pepetela que é de Angola deixa eu ver mais aqui quem eu posso citar José Eduardo Agualusa que é também um escritor angolano que eu acho que também vale muito a pena conhecer e aí é isso gente tem tanto tem muitos livros é só você de repente dar um google ou a gente depois ver como disponibiliza esses autores e aí quem se interessar realmente conheça é um convite que se eu puder fazer que eu estou fazendo pra que vocês principalmente conheçam principalmente os escritores angolanos porque eu sou angolana inclusive eu não mencionei no início da conversa não tenho sotaque nenhum de fato mas sou angolana e já me encaminhando também pra despedida mais uma vez eu agradeço o convite feito por Andréia agradeço a oportunidade também ofertada aqui ao canal agradeço a cada um que se fez presente que também se disponibilizou se interessou e que está interagindo conosco aqui fazendo as perguntas peço mais uma vez já afirmo a importância de que todos se inscrevam no canal continuem acompanhando continuem se fazendo presente também porque isso aqui é um trabalho um trabalho relevante e ele precisa crescer e isso acontece realmente as pessoas se propuserem a fazer essa engrenagem rodar e se fizer também ativo eu gostaria de mandar uma saudação aos meus pais e também deixa eu ver se vai aparecer aqui a camisa que eu estou vestindo a Aliança Antirracista que é o coletivo que eu também componho em conjunto com a Andréia Bá que é a nossa querida também que fez o convite e é um coletivo que está crescendo gente está em expansão eu também convido todos a conhecerem nós temos Instagram temos já nossas redes sociais e a gente nasce a partir também dessa proposta de nos unirmos nos juntarmos e nos acolhermos entre nós e a gente está com essa pegada de fato da gente realmente ir se unindo e ver o que o outro não precisa o que a gente pode fazer pelo outro e como a gente realmente consegue se unir em prol do nosso bem comum é isso gente muito obrigada mais uma vez vou ficando por aqui obrigada Di muito obrigada alguém disse aqui o seguinte que a Tatiana Vonsic eu li um texto belíssimo do Bia Couto apresentado por uma bailarina mas ela não disse que ele era africano que absurdo gente eu vou aproveitar para poder ter gente perguntando aqui quero conhecer mais desculpe interromper sobre Miá é porque ele nasceu em Angola mas ele é de pele clara por causa dos pais ele não sim então quem o vê à primeira vista não o associa ele é um africano angolano e tal mas ele nasceu em Angola ok Eliane perguntando como faço para participar do Pensar Africanamente manda mensagem para nós Eliane eu até coloquei aí o e-mail vou colocar de novo que você tiver alguma proposta alguma pauta que você queira sugerir alguma sugestão de um nome fica à vontade nós estamos aqui construindo coletivamente as pautas do canal Pensar Africanamente no mais você tinha colocado que gostaria de participar do canal Pensar Africanamente não é não é bem um grupo de estudos mas é um espaço de formação toda terça-feira às 19 horas nós estamos aqui toda quinta-feira às 19 horas também e no sábado às 15 horas então é um espaço de formação esteja sempre aí conosco esse acervo está aí toda à disposição de vocês podem maratonar podem chamar pessoas para assistir e dialogar com vocês discutir e comentar por favor façam isso as pessoas vêm aqui generosamente compartilhar seus conhecimentos suas vivências e fica à disposição de vocês André por favor Olá então vou começar pelas perguntas primeiro respondendo a Ingolla Motep que já saiu já disse aqui que havia depois a resposta a pergunta se existem direitos humanos para negros no Brasil e no mundo eu incluo nessa categoria também os povos indígenas do Brasil e os povos indígenas que a gente fala indígena é um termo é um termo europeu que depois se tornou comum querer dizer originário mas indígena é fruto da ignorância dos europeus tem um 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 cacique apache eu esqueci o nome dele infelizmente agora mas ele ri da ignorância dos europeus ele não se importa de ser chamado de indian que seria o nosso índio ou indígena ou qualquer coisa de gênero porque o nome indian chega quando os europeus achavam que estavam chegando na Índia eles tinham dado a volta no planeta e estavam chegando na Índia pelo menos esses ainda acreditavam que a terra não era plana já é um avanço perto de alguns hoje em dia mas e para outros povos melaninados do sul da Ásia da 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 Oceania né o povo nativo os chamados aborígenes da Austrália eles são tem traços extremamente negroides né de origem africana e são né todo povo do planeta de origem africana tal mas de origem melaninada africana cabelo crespo tudo mais e não não há não há não há não há direto não há direitos humanos no geral para pessoas mais escuras no planeta né há direitos pontuais então analisando por esse prisma há direitos humanos mas em termos de construção de uma estrutura de poder e poder aqui não é o poder de sentar na Câmara dos Deputados de ter um assento no Senado né eu digo eu me benzii sim Tatiana eu digo poder no sentido de realmente pensar políticas em termos macro né política internacional política nacional dos diversos países onde se encontram essas pessoas de pele escura então analisando por esse prisma não há eu tinha separado aqui caso precisasse não precisou mas perguntaram direitos humanos sempre que a gente vai estudar direitos humanos né Tadi e tal João aí para me corrigir se eu estiver errado mas a gente sempre estuda a carta magna né magna carta de 1215 da da Inglaterra né que ainda até hoje já é a constituição da Inglaterra sendo que em 1235 foi promulgada no Império Mali a carta de Curucanfuga ou a carta Manden que é uma das maiores declarações de direitos humanos que também se tem notícia que ela foi promulgada só 15 anos depois da carta da magna carta na Inglaterra e a gente não estuda ela nas escolas nem nas faculdades de direito ela é uma carta que visa combater ela declarava ilegal a escravidão no Império do Mali né e declarava igualdade de direitos dentro das castas né que existiam dentro do Império do Mali e tudo mais mas é uma carta de direitos humanos sim que foi obviamente revogada pela colonização enfim espero ter respondido a pergunta né porque direitos a gente tem no papel mas na prática infelizmente não Patrícia Dandara pergunta aqui onde encontro minhas anotações né minha dissertação ela está disponível no site do meu programa eu vou disponibilizar o link aqui com o pessoal do canal africanamente caso eles queiram divulgar e outras anotações bem na minha dissertação também tem uma série de referências bibliográficas que aí já serve até em parte como resposta a pergunta da Eliane Araújo mas sendo mais específico né eu estava rindo um momento atrás aí que a câmera abriu eu estava olhando para trás e rindo porque tem uns livros que estão atrás de mim que eu usei na dissertação não dá para levantar e pegar porque eu fiz o sonho de todo advogado pelo menos o meu eu estou aqui de terno e gravata mas eu não estou de calça social eu estou com uma saia africana só para porque o terno e gravata é uma imposição colonial também então a minha saia africana que eu estou usando é um para mim é para mim para quebrar esse colonialismo que nos impõe até dentro de casa quando a gente é advogado e vai participar de uma audiência participar de uma fala a gente tem que botar terno e gravata e ficar assim mas os livros estavam bastante aqui lateral que vocês não conseguem ver que estão na minha mão eu peguei alguns uma de recomendou que é o o Genocídio do Negro Brasileiro do Abdias do Nascimento inclusive eu recomendo qualquer livro do Abdias do Nascimento é Abdias do Nascimento tá bom pronto pode tá bom a lógica é essa a mesma lógica é válida também para o Ney Lopes eu não estou comendo o livro dele aqui em mão mas é um mas é um ótimo autor não tenho contraindicações é o Ney Lopes é um outro autor né é esse daqui Fanon né esse livro Pele Negra e Máscaras Brancas e outros livros também mas esse é um especial uma recomendação especial e esses são para entender digamos a negritude no 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 quer dizer na verdade no caso Abdias é a negritude no Brasil Fanon é a negritude no planeta história da África quer dizer fazendo um link ainda né conectando África e Brasil eu recomendaria é Agudaz um livro do meu Deus do Milton Guran fotógrafo brasileiro foi uma salvo engano a tese ou dissertação aí cai no mesmo engano não lembro infelizmente mas é que foi publicado é um é um livro maravilhoso do Agudaz dos brasileiros do Benin que eram ex-escravos do Brasil que são repatriados para é repatriados isso é uma loucura isso está na minha dissertação também eu falo porque não existe repatriamento como é que digamos alguém vai me repatriar hoje para a África eu nasci no Brasil meus pais nasceram no Brasil todos os meus avós todos os meus trisavós e quase todos os meus tetravozes que eu tenho a notícia pelo menos nasceram no Brasil então é um absurdo chamar de repatriamento mandar um negro para a África ninguém pensa em repatriar aquele playboy da moca em São Paulo que vive falando pô meu que eu sou descendente de italiano e ninguém pensa meu irmão vamos repatriar esse cara lá de novo para Calabria enfim para lá do lado de lá isso não foi um pensamento que existiu mas repatriamento de negros ex-escravos existiu esses autores que eu recomendei são negros mas ainda há alguns outros autores notadamente autores brancos sobre o Brasil para entender o que é o escravismo não só no Brasil como no planeta é o Jacob Gorender ele não é nascido no Brasil mas ele foi naturalizado brasileiro já faleceu há muitos anos mas é um daqueles que vale muito a pena ler o nome do livro caso não estejam conseguindo ler Pada Luz é o Escravismo Colonial de Jacob Gorender que é um livro básico para é profundo só deixar bem claro e não é um livro para ler num passeio de tarde no parque é um livro que tem que ter muitas referências até para entender o que está escrito ali da mesma forma um livro em teoria mais simples porque é mais divulgado é Caio Praunior o nome eu não estou conseguindo nem eu ver então acredito que vocês também não formação do Brasil contemporâneo são dois autores brasileiros que vão explicar como o Brasil é até hoje tributário da escravidão além disso eu citaria também para entender outro autor branco é Joaquim Nabuco minha formação é um livro muito diletantista do Joaquim Nabuco e muito autoexaltador e muito eurocêntrico enfim Joaquim Nabuco um homem branco nobre fidalgo do século XIX contudo abolicionista e minha formação é a autobiografia dele para fingir entender o Brasil o funcionamento do Brasil eu acredito que é um livro também muito bom outros livros assim são tantos livros que a gente às vezes fica um pouco perdido mas a priori também queria recomendar qualquer livro do Rolf Malungo de Souza que é sobrinho do Ney Lopes inclusive e ele qualquer artigo qualquer livro do Rolf também é sempre um danho intelectual para quem está estudando o caso enfim a terceira eu já respondi as três perguntas queria também agradecer a Sandra Maria Silva que me elogiou obrigado agradecer meus pais minha mãe meu pai minha família que está assistindo meus primos minha companheira todo mundo aqui que está assistindo mandando mensagem que já vi agradecer a Catiúcia minha orientadora lá no grupo de pesquisa todo mundo aí e bem por hora é isso espero que a contribuição tenha sido boa minha dissertação o link eu acredito que já deva estar disponível é isso obrigado você colocou o link onde para a gente eu não botei direto no chat deixa eu ver aqui é não você não consegue só você coloca aqui no private chat para mim ou então lá no grupo de WhatsApp que aí a gente compartilha aqui com o pessoal também estou interessada coloca o link aí por favor eu vou passar já já para a Andrea fazer o nosso encerramento mas olha só Fátima Souza dizendo o Pensar Africanamente não é um canal uma das raras maravilhas que acontecem nesse país tão cheio de equívocos navegar por aqui é saber que sempre está enriquecida nos meus afro conhecimentos muito obrigada querida eu também eu sempre saio melhor e mais enriquecida de cada uma das nossas atividades a Tatiana dizendo querida Silvani canal Pensar Africanamente mais um programa para nos deslocar da tristeza no luto e renascer na alegria da esperança e da beleza obrigada Tatiana você está sempre aqui conosco também muito obrigada o Olavo falando para o André André não sei considero Nabuco muito alto e indulgente eu estou estou perguntando para o Paulo tem um livro que ele acha muito interessante até já me colocou para ler mas eu não terminei ainda e ele vai dizer vai terminar quando para compreender a realidade do Brasil que é o Trato dos Viventes do como é o nome Babá? Alencastro Luiz Felipe de Alencastro Trato dos Viventes ele está dizendo aqui bom gente estamos terminando por hoje mas eu já coloquei para vocês aqui qual é a programação de quinta e eu vou colocar de novo já estou convocando vocês para estarem aqui conosco quinta-feira quinta-feira nós vamos falar sobre a força da cultura iorubá na estrutura identitária brasileira com a Madu Costa a Eda Costa e a Iá Dolores Lima Andréa Bach por favor querida para você fazer aí o fechamento da nossa atividade de hoje eu só tenho a agradecer por esse momento de escutar vocês eu amo muito vocês e eu tinha preparado uma fala aqui mas enfim eu não vou concluir ela da forma como eu queria porque acho que meu coração trilhou um outro caminho mas eu queria começar dizendo que José Bonifácio de Andrada e Silva que nasceu em Barbacena em Minas Gerais no dia 29 de setembro de 1871 foi quem escravizou minha família não uma poesia tá ligado isso aqui é real eu sei o nome dele e eu não me orgulho disso até porque é doloroso saber essas paradas mas eu sei tá ligado e ele escravizou minha tataravó a minha bisavó e parou nela porque ela veio pra Capurria tá ligado fez meu pai fez eu e eu vou continuar fazendo muitos outros que vão continuar se unindo nessa luta pra gente não fugir mas se alinhar pro nosso caminho nosso caminho ao sul e eu sei que um dia talvez daqui a uns dez anos eu vou montar uma ação coletiva tá ligado e não sei se eu vou ser parlamentar nessa época não sei como é que o meu Ori vai me guiar daqui a daqui a esses anos todos mas essa indenização vai chegar tá ligado assim como a do André da Carabá da Irmã Silvani do João e e e aí pensando nisso tudo que vocês falaram que bate bate muito forte né um dia eu escutei lá na UERJ inclusive com a Catice a Catice tava quase em GERI é do tal do afrosulto né quanto mais a gente estuda mais maluquinho da cabeça a gente fica né porque a dor bate e essa doença genética emocional que a gente carrega dos navios elas só vão se acumulando né e aí ver enfim ver tudo isso e a gente não conseguir externar vai machucando machucando mas tá nesse nesse espaço aqui de acolhimento de escuta entre os nossos é é um é um é um caminho pra pra ir acalentando né que quem quem poderá se ajudar se não nós mesmos que que tá ligado nas paradas e enfim construção pra várias pessoas que trouxeram aí nos comentários também que eu tava acompanhando né inclusive um irmão comentou né essas leis né tais abolicionistas que são e foram pra inglês ver e digo mais e continuam sendo pros seus descendentes verem é e se sentirem é confortáveis nessa esteira da herança né que são que se mantém legais né sobre as legislações porque você tem um aval pra matar você tem um aval pra 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 continuar essa roleta aí do genocídio né e sobre todo esse link né que foi foi trazido aqui sobre o que o termo não me lembro se foi o André ou o João que trouxe né sobre o nosso corpo ser reexportado né enquanto que isso ainda hoje isso é permeia né é com bases legislativas por exemplo agora foi aprovado o Reviver Centro que é um projeto da prefeitura que embaça mais ainda né é a nossa permanência nos grandes centros né no caso aqui no Rio de Janeiro né e que traz aí essa essa gentrificação esse racismo ambiental que tira é essas moradias ilegais né aqui do Morro da Saúde do Morro da Providência a própria a própria liberdade de do do nosso povo é trabalhar através do comércio de ambulantes né esse comércio que é tão sucateado mas ainda assim acaba sendo fonte de renda pra pra muito dos nossos né e aí ver como que as coisas estão aqui do nosso lado né e o quanto que enfim a mobilização política eu sempre vou trazer na frente porque é sobre as nossas mãozinhas também estarem envolvidas nisso assim como o André falou já esqueci o nome da pessoa mas ele falou se tal pessoa tivesse adulta naquela época não lembro o nome que tinha oito anos de idade quem é André fala aí esqueci o nome Luiz Gama isso se o Luiz Gama por exemplo já tivesse mais velho tem certeza que ele se 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 perder a palavra se 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 empoderaria de toda de tudo aquilo que o André trouxe né enfim a única coisa que eu tenho para dizer é que é que a gente cuide da nossa cabeça queria trazer aqui para finalizar uma uma fala de uma irmã que carrega uma já na sua cabeça é que apesar de tudo né é que enquanto a gente corre aí trilhando esse caminho do aclombamento é desse compartilhamento intelectual para que a gente siga numa única direção a gente não pode esquecer de cuidar da nossa cabeça porque é a gente se desorganiza e depois não tem ninguém para fazer a gente voltar para o trilho se não nós mesmos e ela fala assim ori bonito por dentro e por fora mas que a beleza é honrar sua essência não de maneira fútil mas de motivá-lo e mostrar como ele é forte e importante ori fez uma vida boa para você na terra ele é aquele que sempre acompanha uma pessoa ori precisa ser cultuado para aquele qualquer problema diário ori é o único que fica com o ser humano todos os dias ori é uma grande companhia que não abandona ninguém se ori ficar longe do corpo o corpo se torna inútil ori foi criado antes do ser humano e ele o acompanha ori planeja boas coisas para o seu dono enfim finalizo aqui com algumas rezas para ori e dizer que a gente está no caminho certo e muito feliz de estar nessa vida aqui compartilhando isso com vocês irmãos muito obrigada Andréia Bach e obrigada por encerrar com essa eu não sei se é uma poesia mas com essa como diz o Milso com essa textura tão linda tão linda e é isso cuidemos e cultuemos o nosso ori é necessário gente vamos vamos encerrar a conversa está ótima mas temos que encerrar eu agradeço muito Andréia pela nossa conversa de hoje pelos seus convidados por sua convidada de Maria muito obrigada João Pedro muito obrigada André Nunes eu te chamo de André Rangel que eu fui escrever André Rangel ficou na minha cabeça muito obrigada Bárbara Porfilho que está aí nos acompanhando na moderação do chat agradeço muito eu sei que você foi chamada de última hora que bom que você teve essa disponibilidade para estar conosco aí na moderação do chat Afronautas agradeço muito a cada um e cada uma cuidem-se bem ainda estamos vivendo tempos pandêmicos autocuidado cuidado muito são extremamente necessários para que nós passemos por mais por este momento sabemos que as pandemias várias sobre nós continuarão ainda por muito tempo mas nós estaremos também na luta espero vocês na quinta-feira às 19 horas para a gente dialogar um pouco sobre a cultura iorubá na formação na estrutura identitária brasileira muito obrigada e até quinta não me deixem só estou aguardando vocês quinta às 19 horas para a gente não me deixe não me deixe não me deixe